Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui no meu vasilho eu já coloquei um pouquinho de sal, vou tá quebrando dois ovos aqui. Vou colocar aqui ó, meia curezinha de amido de amido, tá? Mais ela, só meia curezinha. Pronto gente, aqui eu tenho uma frigideirinha, vou colocar aqui um pouquinho de óleo, só um pouquinho. Agora vou colocar aqui a nossa misturinha. Tchau, tchau. Agora gente, eu vou colocar aqui um pouquinho de cenoura, essa cenoura eu já dei uma refogada nela com um pouquinho de cebola e um pouquinho de sal, aí eu vou colocar aqui umas duas fatinhas de queijo E aí eu vou espirar E aí 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 Agora gente, eu vou comer né Cortar assim, um pedacinho Se você quiser colocar uma colher cheia demais, eu não posso colocar, tá gente? Vou colocar aqui um pouquinho de maionese Um pouquinho de ketchup que eu amo, não sei se vocês é assim, mas eu amo, gosto do queijo também Agora eu vou comer Delicioso, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que vocês sejam gostado Deixe seu like, se inscreve Um beijo, um abraço Pra todo mundo com Deus Obrigada aí por tudo Beijo, gente